Oi, vou te contar que tem arcanos que antes de saírem aqui são muito pedidos aqui no canal e um deles é o que temos para essa semana, o mundo. Não me apresentei, né? Prazer, eu sou a Juliana e estou aqui para ler um tarot para a sua semana. E a carta do mundo é uma carta muito especial dentro do contexto do tarot porque ela é a carta que encerra o jogo. Os arcanos maiores, os 22 maiores, têm uma trajetória que começa com o mago ou o louco, o louco se movimenta e encerra-se no mundo. Então o mundo, ele traz a completude do tarot, né? Contida dentro dele. Todos os elementos do tarot estão dentro dessa carta. Então a primeira coisa que você pode extrair disso é que é uma semana para conclusões, né? Então assim, fechamentos estão aí com uma bênção de sorte inacreditável. E ao mesmo tempo, essa carta, se você olha ela até de uma maneira mais rudimentar, né? A primeiro formato que ela traz importante é um ovo. Então a grande pergunta é, isso que você fecha abre espaço para quê? Você quer abrir espaço para quê na sua vida? Então o que que está precisando aí de uma conclusão ou de um encerramento para que esse espaço possa conscientemente ser aberto na sua vida, certo? Esse arcano é tão bonito porque ela é a única figura do tarot que está dançando, né? E com isso a gente pode interpretar que ela está ali com uma liberdade de movimento. E pensa que um arcano de conclusão, né? Em vez dele ser um ponto final, ele é uma liberdade de movimento dentro do tarot. Portanto ele vem nos relembrar também, né? Uma das interpretações cabíveis é que liberdade possível para o nosso movimento é lembrar essa impermanência da vida, né? Essa é a única conclusão possível. Se relacionar com a impermanência de uma forma que ela complete os seus planos. Se relacionar com os entrevistos também de uma forma que eles completem os seus planos. E não ter aí uma postura enrijecida a respeito de como você acha que devem ser as coisas. Então, o que que é isso? É uma expressão de maturidade que aparece aqui nessa carta. Bonito, né? Bom, pra além disso, eu acho que essa carta também traz uma coisa muito específica, que é o seguinte. Meu amor, você tá pronta. Você tá pronto. Pra situações que surgirem na sua vida, pras pessoas, pros contextos, pros trabalhos que aparecerem na sua vida agora. Para de drama, para de achar que você só vai ser bom lá na frente, que você só vai ser isso lá na frente. Você precisa estudar isso agora pra lá na frente conseguir alguma coisa. Não. Esse é o que eu não falo. Ó, tá com você a bola, viu? Tudo que você precisa tá aí em você pra encarar. E é por isso, justamente, que você tá recebendo aí no seu mundo essa situação. Então, confia e vai com o que você tem. Tá bom? Fica isso aí como uma orientação para mim e pra você também essa semana. Se você quiser saber qual é o significado deste arcano, quando você tira ele numa consulta que fala sobre romance, vai passar um link aqui embaixo pra um outro vídeo. E se você quiser marcar uma consulta de tarô, tem o agenda disponível, me manda um WhatsApp que a gente combina. Tá? Pode ser por tempo ou pode ser algumas das consultas determinadas que eu tenho também. Obrigada, obrigada, obrigada. Divirta-se. Boa semana. Boa semana.